Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Mende que sente saudade, que ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão, que você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Mende, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mende pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar, que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que nunca te perdi Deixa eu te amar, hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Mende que sente saudade Que ainda não me esqueceu Confessa que eu tinha razão, que você estava errada Desfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Mende, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mende pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar, que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que nunca te perdi Deixa eu te amar, hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Um abração, meu amigo J.F. aí, retirolante Mende? Mende 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 Tchau, tchau.